Olá, meus amigos. Hoje, dia 26 de dezembro, nós estamos aqui no gabinete do prefeito, aqui na Prefeitura de Porto Velho, e eu farei um pronunciamento direcionado aos nossos servidores da Prefeitura com relação à questão do quinquênio. Há quase que exatamente um ano atrás, eu estive em reunião com os representantes dos servidores no pátio da Secretaria Municipal de Administração para tratar do assunto dos quinquênios e de um acordo judicial que havia sido entabulado pelo prefeito anterior, o prefeito Mauro, e os próprios sindicatos, para pôr um fim, um termo, de uma vez por todas, nessa questão do quinquênio. Eu vou fazer o pronunciamento, vou apresentar, eu vou ler o meu pronunciamento a respeito dessa questão. Esse pronunciamento, na íntegra, em 24 horas, estará disponível no portal da Prefeitura, bem como todos os documentos a que eu farei menção a partir de agora. Meus caros, ainda no final da gestão anterior, tendo notícia acerca do acordo entabulado entre servidores e o município de Porto Velho sobre valores referentes aos quinquênios, bem como ciente de um impasse acerca da destinação dos valores que haviam sido transferidos para as contas municipais, assumimos o compromisso do cumprimento integral do acordo, ou seja, tanto no que se refere à implantação dos valores para os servidores, o que já foi feito, bem como no repasse da verba depositada, que na época era algo em torno de 12 milhões e hoje está beirando os 14 milhões de reais, a todos os servidores abrangidos pelo acordo, dando assim quitação integral da matéria. Naquela época, ainda sabedor da intenção da gestão anterior em devolver o valor depositado à conta vinculada ao juízo da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Velho, orientei na reunião da SEMAD, no pátio da SEMAD, que não fosse realizada esta devolução, tendo em vista a minha intenção de que, após assumir a gestão, honraria com o acordo integralmente, ou seja, repassaria as verbas que até então estavam depositadas nas contas municipais a cada um dos servidores beneficiados. Ocorre que, em 30 de 12, contrariando minha orientação, os valores foram devolvidos à conta judicial sob a alegação de impossibilidade técnica orçamentária para geri-los no orçamento do exercício de 2016. Não obstante, assim que assumi a gestão municipal, determinei a Procuradoria-Geral do município que protocolasse petição, solicitando a imediata devolução dos valores para que pudesse proceder com o repasse aos servidores. Petição esta, realizada em conjunto com os sindicatos, a qual foi protocolada em 3 de 1 de 2017, sendo ainda que em 4 de 1 de 2017, fora realizado um novo peticionamento somente pelo município, requerendo a preservação do acordo para, assim, ser possível a liberação dos valores. Já em 18 de 1 de 2017, o juízo da primeira vara da fazenda entendeu por desconsiderar o acordo firmado e já parcialmente cumprido. O município realizou a implantação mensal do benefício, que essa parte o município já havia cumprido, determinando a promoção de novo acordo acerca dos valores retidos. Não concordando com a atitude do meritíssimo juiz da vara, meritíssima juíza da primeira vara da fazenda pública, o município de Porto Velho interpôs apelação em 16 de março de 2017, sustentando, em resumo, a manutenção do acordo, já que estava exaurindo qualquer manifestação acerca do acordo, homologado em juízo, em juízo, por sentença provatada em 21 de dezembro de 2016. Ou seja, observe que o acordo foi celebrado, homologado pelo juízo, em 21 de dezembro de 2016. Isso já era para estar resolvido há muito tempo. A única coisa que o município de Porto Velho vem postulando é a manutenção deste acordo desde o final do ano passado e com muita ênfase desde o início deste ano. E durante todo o ano e até agora nós não conseguimos avançar. Na mesma data, o município de Porto Velho solicitou o juízo a realização de audiência de conciliação para assim tentar, por fim, acelerou. O que foi indeferido pelo juízo é entender que a sua jurisdição já estava exaurida quando, no momento da provatação da sentença que homologou o acordo entre a Prefeitura e os sindicatos. A partir daí, o município de Porto Velho vem tentando, de todas as formas, realizar a devolução do dinheiro aos servidores municipais. Seja pelo envio dos autos ao segundo grau do Tribunal de Justiça, para avaliação do acordo, para validação do acordo, seja pela entabulação do novo acordo, nos mesmos termos anteriores, junto aos sindicatos. Entretanto, os próprios sindicatos vêm tumultuando os autos por meio de petições que dão a entender que não querem mais o acordo entabulado no final do ano de 2016. Explica. Em 17 de 3 de 2017, o Sintero apresentou manifestação não concordando com o recurso de apelação, afirmando, aspas, que o sindicato e os servidores não têm mais interesse no acordo. Em 28 de março de 2017, a AFIM, Associação dos Auditores Fiscais do município de Porto Velho, peticiona afirmando que não mais têm interesse no acordo. Em 11 de maio de 2017, o Sindeprof, peticiona impugnando a apelação do município, afirmando que o município descumpriu o acordo e, assim, impugnou pela manutenção da sentença que desconsiderou o acordo, o que não condiz com a verdade. Uma vez que os comprens foram implantados e o dinheiro somente não foi devolvido aos servidores, em razão da inexistência do depósito das contas municipais, porque, naquele momento, os recursos haviam sido depositados, devolvidos para a justiça, contrariando a minha orientação do final do ano passado. Em 7 de março de 2017, a AFIM, Associação dos Auditores Fiscais do município de Porto Velho, apresenta impugnação ao recurso do município, pedindo para que seja desconsiderado o acordo firmado. Por fim, em 28 de novembro passado, há pouco menos de um mês, o Sindeprof e o Sintero peticionam em juízo requerendo novamente a devolução dos valores, mesmo sabendo que a jurisdição de primeiro grau já havia afindado, travando novamente o andamento processual e qualquer possibilidade de solução. Somente em 15 de 12 de 2017, após posicionamento e tratativa pessoal da minha parte, junto ao juízo da primeira vara da Fazenda Pública, foi dada razão total ao município, no sentido de que não cabia mais ao primeiro grau de jurisdição tratar do assunto. E assim, os autos foram encaminhados ao segundo grau, onde aguardam o julgamento, ou seja, ao Tribunal de Justiça. Importante destacar que solicitei, junto aos sindicatos, que realizassem nova Assembleia Geral, visando ratificar os termos do acordo entabuado anteriormente, e assim buscar nova alternativa de levantamento dos valores. Entretanto, segundo palavras dos próprios representantes dos sindicatos, não houve concordância na ratificação do acordo, ficando assim, da minha parte, impossibilitado de honrar com o meu compromisso de cumprimento do entabulado, assumido perante todos os servidores públicos da Prefeitura de Porto Velho envolvidos nessa questão. Todas as citações constantes deste pronunciamento estão baseadas em documentos e à disposição de todos os servidores estarão publicados em 24 horas, repito, no portal da Prefeitura. Reitero aqui todos os esforços para a liberação dos valores depositados e, com isso, da aquitação do acordo previamente estabelecido. Em resumo, caro servidor, cara servidora, a situação que se apresenta é a seguinte, foi homologado um acordo judicial feito pelos próprios sindicatos, representando todos vocês, todos os senhores, que foi homologado no dia 21 de dezembro de 2016. Por questões técnicas, a gestão anterior não efetivou o repasse a quem de direito destes valores. durante todo este ano, todo este ano, defendi o posicionamento da Prefeitura, desde o mês de janeiro. Aliás, antes mesmo de tomar posse como prefeito de Porto Velho, defendi durante todo o ano a manutenção do acordo, porque não entendo o que mudou do dia 21 de dezembro de 2016 para o mês de janeiro de 2017. Ou seja, menos de um mês depois, nós já tentávamos buscar a solução deste problema. Confesso a vocês que me incomoda muito esta situação. Encontro servidores diariamente nas ruas de Porto Velho, pedindo, prefeito, quando é que o senhor vai pagar o nosso quinqueno. A Prefeitura não pagou o quinqueno ainda por conta única e exclusivamente da oposição colocada pelos sindicatos que os representam. Agora, no mês de novembro, participei de reunião aqui do auditório anexo ao gabinete do prefeito, com representantes do CineProf e, salvo engano, mais um outro sindicato. E nesta oportunidade, reenterei o posicionamento da Prefeitura, que tem sido o mesmo desde que assumi no dia 1º de janeiro de 2017 a Prefeitura, que é o meu desejo, a minha intenção, a minha vontade de pagar ao servidor, cumprindo o acordo que foi entabulado em juízo. Então, essa é a questão. Esta é a questão. Não depende da Prefeitura hoje. O processo subiu para o Tribunal e era o seu curso natural, o seu curso normal. E agora, a questão é, vale a pena se postergar isso por anos a fio, porque depois do Tribunal, isso ainda tem SPJ, está se falando de 10 anos para vocês receberem esse dinheiro. Eu tenho certeza que tem muitos que precisam desse dinheiro hoje, desse dinheiro agora. Eu cheguei a alimentar a esperança de pagar isso ainda antes do final do ano, no período natalino, no período do final do ano. Mas a oposição reída dos sindicatos com relação à manutenção daquilo que foi acordado, que foi acordado e homologado no dia 21 de dezembro do ano passado, há um pouquinho mais de um ano. A Prefeitura não pode concordar com essa intransigência. Estou aqui com o Alexei, que é o secretário de administração, que vem acompanhando essa questão. Tem alguma coisa que eu deixei de pontuar, Alexei? Não, Prefeito. Como o senhor bem falou, e falou muito bem, superada a fase do exercício anterior com relação à questão técnica e orçamentária, nesse ano já não havia mais esse problema. Tanto que, caso se decidisse, se os sindicatos se colocassem a favor do acordo homologado pela juíza, que não deveria ter sido mudado, se fosse pagar hoje ou ontem ou naquele dia, estava tudo pronto. As planilhas todas prontas, os valores com tudo pronto para cada servidor. E o dinheiro que está depositado no juízo, ele ia ser devolvido na integralidade e proporcionalmente que cada um teria direito. Exemplo, se tem 14 milhões, ia zerar os 14 milhões e ia ser devolvido proporcionalmente a cada servidor. Não ia ficar um centavo parado, nem depositado, nem esperando alguém ou outra pessoa se manifestar. Até aquele que não teria aceitado o acordo, também receberia, porque o dinheiro é dele, não é do município. Sim, essa questão tem que ser resolvida numa assembleia. Pedir na reunião aqui em novembro para que se convocasse uma nova assembleia e que se convocasse efetivamente todas as partes interessadas para resolver essa questão. Eu acredito que em pouco tempo nós poderemos resolver isso. Depende de vocês. A solução para esse problema não está com o prefeito de português. Está com os sindicatos que representam vocês. Então, vão atrás dos seus representantes e busquem construir esse consenso que a prefeitura está e estará sempre aberta à renovação daquilo que foi acordado. E repito, isso já deveria, já poderia ter sido pago há pelo menos dez meses atrás. Há dez meses atrás, porque houve um trâmite burocrático com a devolução do dinheiro para a justiça, mas isso já está resolvido há muito tempo. Esse dinheiro não foi pago ainda por conta exclusiva dos sindicatos. Eu entendo, respeito a representação de vocês, apenas para que se restabeleça a verdade. Alexei, para que se restabeleça a verdade, estou aqui trazendo esses fatos para conhecimento pleno de todos vocês, que não depende da prefeitura, não é a prefeitura que está travando isso. Desde o primeiro dia de gestão, nós nos colocamos à disposição para resolver essa questão. Esclarecido isso, toda a documentação, o teor desta nota e os documentos comprobatórios estarão em nosso portal em, no máximo, 24 horas, ou seja, até amanhã no final da tarde, isso já deve estar à disposição. Finalizando, eu gostaria de agradecer a todos os servidores da Prefeitura do Porto Velho pelo empenho demonstrado durante este ano, pelo trabalho que vem fazendo e, principalmente, desejar a cada um de vocês um feliz ano novo e espero, com o empenho no bolso, enfim, vamos continuar servindo a nossa população do Porto Velho. Tivemos muitas dificuldades neste ano, que é o primeiro ano de gestão, mas eu tenho certeza que juntos nós vamos continuar efetivamente construindo uma nova história para a nossa cidade do Porto Velho. Um abraço a todos vocês e aos seus familiares e vamos torcer para que nos próximos 60 dias aí, 90 dias no máximo, nós consigamos resolver essa situação, que é perfeitamente possível. Aliás, já poderia ter sido resolvida há muitos meses atrás. Dez meses. Há dez meses. Há dez meses. É o exceito. Obrigado pelo teu trabalho e um grande abraço a todos vocês.